Música Seficazes Vila, Presidência da República, bendito freita sete-te-te-te-n da ONU e a ONU equipa Ida atubele-halo identificação da atua funcionária do balão do Presidência da República na B.U. já queira-te-estado rodetula atributo do Partido União. Em termos administrativos, a ONU ex-te-te-te-te-te-te-te-te-tr. É claro que o serviço não é que sai para a ONU e se identifica a ONU e é uma que é ligada para o assunto e a responsabilidade não é que você assume que você está pronta, você não vai sair de dentro, mas a decisão se for tudo. Você vai ver medidas de administração pública não é que você vai ter, mas a competência toma, mas você vai ter. Claro, com certeza, não é que você está pronta, você vai ter tudo o exemplo da administração. Quando viola, tem que sair. E é uma vez que reconhece atos neles, reconhece que é pronta, você assume responsabilidade e é pronta para você ser uma consequência. Ter decreto-lei, que se direcção nacional de gestão patrimônio-estado, lei número 2.0 João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenes. Ximenes. Ximenes.